E a exoneração do Derrite, deixa só trazer essa informação pra nossa audiência, porque o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, se afastou do posto nesta terça-feira pra retomar o mandato de deputado federal e ser o relator do projeto de lei que proíbe a saídinha de presos em feriados e datas comemorativas. Enquanto isso, o secretário executivo da Secretaria de Segurança, Oswaldo Nico Gonçalves, vai assumir o seu cargo de forma interina. Mota, o quão importante é a presença do secretário Derrite na relatoria desse texto na Câmara Federal? Pode fazer a diferença? Pode dar um peso maior pra esse tipo de debate? Derrite é um dos maiores especialistas em combate ao crime que eu conheço. Ele conhece o combate ao crime na rua, dentro de uma viatura da polícia, enfrentando criminosos. Ele conhece também a parte teórica do combate ao crime, ao contrário de muitos especialistas que leram um livrinho de marxismo aqui, outro de socialismo ali e acham que isso se aplica ao combate ao crime. O Derrite conhece a teoria, né? O Gary Becker, o Derrite conhece o trabalho do professor Peri Chiquida, do grande psiquiatra Florence Stanton Seminal. Ele conhece a teoria econômica do crime e é um parlamentar. Então, o Derrite é o cara certo, na hora certa, no lugar certo, graças a Deus. Tomara que esse projeto seja aprovado, que outros projetos iguais a esse venham, porque o trabalho que a gente tem que fazer é muito grande. Ele começa a gente tendo que convencer as pessoas do óbvio. Se alguém cometeu um crime, ele tem que ser punido. Se esse crime é um crime violento, que representa uma ameaça na sociedade, a punição tem que ser dura. Nós ainda ouvimos especialistas todo dia dizendo o contrário. Hoje eu vi um artigo na mídia, não vou dizer onde, mas de um especialista de uma universidade, dizendo o seguinte, quanto mais policiais na rua, mais homicídios acontecem. Vocês acompanham a linha de raciocínio? Quanto mais policiais, mais crimes acontecem. Então, a solução pra gente ter menos crimes é ter menos policiais na rua. Eu tô aqui acompanhando a repercussão dessa história do sequestro e eu tô com a informação aqui, Caniato. Claro, por favor. A gente precisa verificar, mas essa informação aqui tá me dizendo que esse delinquente que sequestrou esse ônibus na rodoviária hoje no Rio de Janeiro, já tinha sido condenado por assaltar um ônibus no túnel Rebouças em 2019 e estava no semiaberto, meus amigos. Ele assaltou no semiaberto. Diante de um fato como esse, toda discussão deveria ser encerrada e junto com o semiaberto, um semiaberto e o aberto. A prisão deveria voltar a ser o que era, mas eu duvido muito, né? Porque a gente ainda vai ouvir muita besteira, muita gente defendendo aquilo que é indefensável e é por isso que a gente tá nessa crise de criminalidade, porque a gente não faz o óbvio. Pois é, a informação que nós recebemos não tem exatamente esse detalhe sobre o semiaberto e sobre se seria em um outro ônibus, mas o Paulo Sérgio de Lima, segundo a polícia, tem duas passagens por roubo a mão armada, talvez um desses episódios aconteceu em um ônibus, a gente, claro, vai checar e trazer a informação detalhada pra você que acompanha a nossa programação. Agora, José Maria Trindade, claro que o DERITE é altamente preparado, conhece a criminalidade como ninguém, esteve nas ruas, participou da polícia de elite, a rota aqui de São Paulo por muitos anos e tem propriedade pra liderar um debate como esse. Agora, pra além da tecnicidade e conhecimento, tem uma questão política nessa saída dele da secretaria pra assumir a relatoria na Câmara, né Zé Maria? O fato de de DERITE assumir mais uma vez a relatoria tende a acelerar esse debate e essa aprovação? É, é, é importante dizer que o o capitão DERITE, ele entrou, entrou na política, ele realmente é, é, é um homem de de viatura e eu tive uma convivência muito próxima com ele aqui, conversava quase todos os dias. Eh, e ele teve que entrar na política exatamente por conta do trabalho, ele eh, acabou matando um um dos chefes da dessas organizações criminosas aí, a vida dele virou um inferno, ele teve que se defender e numa das conversas que tivemos é que eh eh ele sabe da minha defesa do do policial e principalmente desse risco novo que ninguém calcula que é o tal risco jurídico que eu vivo chamando a atenção que é um risco grave porque no no exercício da profissão o policial eh eh pode ter que eh eh matar alguém em defesa da sociedade e ele tem que se defender e e e ele pagava com o seu próprio dinheiro a defesa, né? Hoje houve uma mudança no estado de São Paulo, mas em outros estados não, que o estado paga, mas mesmo assim é o policial que que tem de bem sabe que tem que contratar um advogado também, não pode confiar no advogado eh do estado que ele não conhece, que ele não confia, que pode ser bom também, mas que ele não confia, então ele tem que gastar dinheiro, alguns vendem, segundo palavras do 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 próprio eh eh de Rite, a casa pra pagar advogado pra vocês terem uma ideia. E por que que eu chamo a atenção do do risco jurídico? É porque senhores, veja bem, o policial só sabe ser policial, você já tem uma uma etapa grande de de profissão e ele sofre uma expulsão, por exemplo, é uma morte em vida, porque ele não vai saber fazer outra coisa, o que que o que que um capitão da polícia, o que que um sargento da polícia, o que que um cabo da polícia vai fazer? Nada, só sabe fazer aquilo, né? Então se ele perde a a patente, perde o o emprego, é um risco jurídico muito grande e eu chamo essa atenção porque isso tem provocado eh eh omissão ou até eh recuo de de policiais diante dessa possibilidade do risco jurídico, que é uma coisa que deve ser eh revisto o o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou através daquele pacote do Sérgio Moro aprovar o excludente de ilicitude e aí e o excludente de ilicitude é é sobre violenta emoção, sobre a ação ali não precisava ser policial segundo a lei qualquer um que estivesse diante de um cenário ali de defesa própria se ele exagerasse e tal mas ali era justificável é isso o excludente de 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 ilicitude. Carimbaram isso aí como se fosse licença para matar. Aí pronto, né? O o o projeto no no vingou e esse artigo foi excluído do daquele projeto de segurança pública do Sérgio Moro, foi aprovado um pedaço menor e ficou esse risco jurídico. Então é essa a realidade, quer dizer, isso, esse risco jurídico está impedindo a ação de policiais no dia a dia e isso tem que ser reavaliado e quanto mais essa história de saídinha, de 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 semi aberto, isso tem que ser avaliado no local próprio, que é na no Congresso Nacional. Eu acho correto esse tipo de de trabalho no Congresso em vez de serem em outros locais não próprios ou simplesmente não seguir a lei. Quem não segue a lei vira bandido. É o afastamento de derrite da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo pra relatar a PL que prevê o fim das saídinhas temporárias na Câmara Federal. Você, Cristiano Beralda, é importante ter a a chancela de um relator que é secretário de segurança pública do Estado mais populoso e rico do país? Não, sem dúvida é importante, mas mais importante do que isso, Caniato, é o fato de derrite está fazendo um trabalho extremamente importante com uma repercussão muito grande à frente da Secretaria de Segurança. Quando ele, com todos os predicados e toda a sua competência, a sua experiência, quando ele chega pra fazer essa relatoria, ele impõe respeito diante dos outros parlamentares, quer dizer, torna qualquer argumento contra muito difícil de prosperar e uma vez aprovado esse projeto, ele passa a ter uma repercussão junto à sociedade com muito mais peso do que se fosse uma pessoa qualquer. É o secretário de segurança de São Paulo, o Estado mais importante do ponto de vista econômico e também mais desafiador do ponto de vista da criminalidade, é ele que está combatendo o crime, fortalecendo as polícias, colocando a polícia pra trabalhar, pra operar em cima desses criminosos, impedir a ação desses criminosos, estabelecer uma reação imediata e muito dura, qualquer um que venha querer atingir ou até alvejar policiais, como aconteceu várias vezes desde o ano passado, mostra que ele tem uma autoridade muito grande pra liderar esse combate ao crime. Então, tem o peso da legislação, mas tem este peso da percepção de que Derrite realmente é a pessoa certa pra liderar esse combate ao crime, que o crime de São Paulo repercute no Brasil inteiro. Agora, Mota, tem um outro aspecto, você destacou o conhecimento e a experiência do secretário Derrite, em algumas semanas, ele concedeu entrevistas pra jornalistas, externando seu inconformismo ou sua frustração com algumas ações que foram tomadas pelo judiciário paulista, na soltura de homens que haviam sido detidos em operações realizadas na Cracolândia. Um terço dos presos, naquela ocasião, foram libertados, ou libertos pela justiça, por entenderem que não havia necessidade da detenção. E ele externou isso aos jornalistas e falou em retrabalho. Ele até conversou com vários veículos de comunicação, falando que a polícia paulista prende e, em várias ocasiões, a justiça acaba soltando. Esse é um argumento que ele poderá utilizar, inclusive, nos debates que vão acontecer na Câmara Federal e estar na linha de frente, ser um secretário, acaba tendo uma diferença crucial, você não acha? Claro, Caniato. É, pra mim, eu, vocês sabem, eu não sou policial, não sou jurista, não sou operador do direito, meu interesse por segurança pública se originou porque eu passei a ver uma situação aqui no Brasil completamente inaceitável. E é surpreendente, uma das surpresas que eu tive foi a quantidade de pessoas do mundo jurídico que não conhecem a realidade do policiamento, né? Eu não conheço, eu sei disso, por isso, eu não me meto a regular a forma com a qual o policial trabalha, porque eu não tenho a mínima ideia do que ele passa, mas eu percebi que muita gente, tanto na área jurídica, quanto na área legislativa, não tem a menor ideia do que é a rotina de um policial, do que é você estar fardado, armado nas ruas, aqui hoje no Brasil, você vira um alvo, né? Se você é policial. Então, é uma rotina muito dura e com certeza ter a autoridade que o The Hit tem vai fazer a diferença. Os policiais precisam ter voz, assim como as vítimas precisam ter voz. Vamos só lembrar, nesse crime de hoje, uma pessoa foi baleada, uma pessoa de trinta e quatro anos, foi baleada, sofreu perfurações no coração, no pulmão e no baço. Está neste momento lutando pela vida em um hospital do Rio de Janeiro. E amanhã, o seu algóis, o criminoso que cometeu esse crime terrível, vai passar por uma audiência de custódia. Quem sabe não vão oferecer para ele um cafezinho e um casaco. Existe até a possibilidade dele ser solto. Na audiência de custódia, isso acontece. No primeiro semestre, no primeiro trimestre de dois mil e dezessete, se eu não me engano, mais de sessenta e um por cento, dois criminosos presos em flagrante aqui no Rio de Janeiro, foram soltos na audiência de custódia. Como é que a gente pode ter alguma esperança de combater essa crise de criminalidade, se essa é a nossa realidade? Quem é que vai fazer justiça para a pessoa que está nesse momento numa cama de hospital, com ferimentos no coração, no pulmão e no baço, lutando para sobreviver? Obrigado.